Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa proposta de oficina, onde estaremos discutindo sobre a netnografia no virtual e a gente vai estar discutindo a partir do Twitter. Eu sou o professor Eber Gomes, mais especificamente, e será um imenso prazer ter vocês acompanhando essa proposta de oficina. Bem, vou falar um pouco da minha vida acadêmica, né? Eu sou mestre pelo programa de Edumatec na Federal, eu sou formado, licenciado em educação matemática, certo? E no momento estou doutorando pelo mesmo programa e o meu objeto de pesquisa é justamente essas questões de pesquisa em rede. E aí a gente vai começar a discutir, conforme vocês podem visualizar aí no slide, né? A agenda do dia, netnografia, Twitter, ferramentas de coleta e análise, como se faz análise e uma proposta de atividade. E aí estaremos adentrando nesse processo para que a gente venha discutir com bastante eficácia como estará sendo dada, né? Teremos o primeiro encontro também, né? Presencial e aí vocês estarão vendo essa discussão de marco teórico através dessas videoaulas, né? E aí, paralelamente, estaremos discutindo em fóruns de discussões a temática. E aí vejamos o slide seguinte, né? Pesquisas em comunidades digitais. O que são comunidades? Vocês podem observar aí nos slides, né? Esse desenho dessa questão dessa comunidade para algumas pessoas, periferia. Como é que se constitui essa comunidade? Qual o conceito de comunidade e qual a relação dela com a nossa proposta de oficina, né? No slide seguinte diz, o que são comunidades? São redes que incorporam pessoas com determinados fins. Exemplo, comunidade no Facebook com determinados fãs de um determinado grupo musical, que compartilha suas agendas, músicas e informações. Então, a comunidade, ela perpassa para além da questão física, né? Existem também essas comunidades que são em campos virtuais, que podem ser tanto como o Facebook, como o Twitter, onde as pessoas estão discutindo alguma determinada temática com algum determinado objetivo, né? Como vocês podem acompanhar atualmente várias questões a nível nacional, a nível internacional, né? E aí, utilizamos as redes para fazer essas determinadas discussões. E no Twitter não seria diferente. E aí, voltamos para o slide seguinte, e aí a grande questão, o que é virtual? Levi, em 2002, ele afirma que o virtual, ele é real. A virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto. A construção de nós, comunidades virtuais, democracia virtual, né? O que é que ele quer dizer com isso? Que tudo que se perpassa no virtual, ele é considerado real, né? Então, podemos fazer pesquisas a partir dessas redes, dessas mídias, que são nossos campos virtuais, e dela poder fazermos um recorte de como é que está sendo o comportamento desses sujeitos nas redes, a partir de uma determinada temática a ser discutida. Vejamos o próximo slide. Comunidades virtuais. São locais em que são estabelecidas relações no espaço, como a formação de amizades virtuais, troca de informações, troca de contatos, relações, surgimento e fortalecimento de redes. Então, essas comunidades virtuais, elas se perpassam a partir das redes sociais, né? Onde os sujeitos hoje estão no Facebook, eles estão no WhatsApp, eles estão discutindo no Twitter, né? Para fins de alguma determinada objetividade, né? Você, enquanto aluno, você deve ter seu grupo de WhatsApp dos seus outros colegas de curso ou dos seus colegas de trabalho, ou se você é professor, você também pode ter isso daí como exemplo, onde você tem seus grupos para poder discutir conhecimentos afins entre vocês. E aí, nos deparamos, conforme o slide aí, a etnografia e netinografia, né? É uma metodologia ligada ao meio cultural ou comunidade em que o indivíduo se encontra. E aí, para poder fazermos essa analogia, né? Podemos observar a imagem de ciganos, né? Fazendo seu ritual, suas danças, porque eles também são uma determinada comunidade. E aí, enquanto eu, enquanto pesquisador, eu posso me inserir nesse contexto e poder observar as características deles, os objetivos, da forma como dançam, entre outras questões. Isso vai depender muito de qual é o meu objeto de pesquisa, qual é o meu objeto de estudo. Eu, enquanto professor, eu posso me inserir dentro de uma escola e fazer uma radiografia de como está sendo a execução dessa determinada comunidade nessa determinada escola, em que o sujeito não precisa ser apenas os professores. Pode ser a equipe de gestão, pode ser os próprios alunos. E aí, eu não analiso uma coisa isolada, um sujeito isolado. Eu vejo como acontece na questão da comunidade. E aí, é a questão da etnografia. E a netnografia, ela entra onde, praticamente, no mesmo significado da etnografia. A diferença é que na netnografia, ela passa a ser nas redes, nas comunidades virtuais. E aí, podemos avançar um pouquinho, conforme o slide aí a seguir. A netnografia consiste em compreender o sujeito usuário no mundo virtual, a partir de suas relações no meio digital. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. Não temos condições mais de ver apenas o sujeito isolado. Existe todo um contexto por trás disso. Existe um cenário que ele participa, que ele colabora, que ele tem autoria, que ele tem autonomia. E aí, precisamos de ver como é que consistem essas relações. Então, para isso, o estudo da netnografia consiste justamente para que possamos fazer esse diferencial de analisar a comunidade enquanto prática, enquanto exercício, enquanto ação. E como vocês podem perceber no slide aí, pesquisa em comunidades. A pesquisa em comunidades virtuais permite uma melhor visualização do panorama comunicacional na internet. Compreender as comunidades é compreender as pessoas. Aí, reforça-se aquilo que eu já tinha dito, né? Que precisamos entender qual o papel social daquele sujeito que está naquela comunidade e as relações que ele faz com os demais componentes. E aí, como se articula essas questões? Como são mobilizados e feitos esses nós? E, às vezes, a gente não se depara, acredita que as redes não têm determinadas forças. E aí, podemos ver exemplos exitosos que já ocorreram no Brasil a partir das redes, né? As manifestações, como, por exemplo, do Fora Dilma, onde as pessoas se organizam nas redes e vão para as ruas. Assim como também teve e tem o Fora Temer, né? Eu acredito que vocês devem lembrar também um momento onde se espalhou nas redes em que as pessoas que recebiam o Bolsa Família teriam que sacar dinheiro naquele dia. Do contrário, no dia seguinte não teria garantia de ter. E aí, teve uma mobilização nacional, onde todo mundo foi para as Caixas Econômicas Federais para poder sacar aquele valor daquele dinheiro do Bolsa Família, porque criou-se aquela questão de dizer que, no dia seguinte, de repente, poderia não ter. Então, quando a gente pensa que essas questões de rede, essas construções de comunidades virtuais, elas não têm força, aí podemos compreender o tanto quanto ela vem se fortalecendo. Assim mesmo como um exemplo também aqui de um caso em Recife, né? Que é o Ocupo Esteleta, que é um movimento social onde as pessoas, de fato, tentam ocupar espaços sociais que as grandes empresas estão querendo fazer, prédios, e descaracterizando a proposta da cidade, né? Onde a sociedade tem que estar sendo beneficiada pelo órgão público, com os espaços públicos. Então, aí são vários exemplos de comunidades virtuais que são estabelecidos, né? A partir de movimentos que são constituídos de forma nacional e de forma municipal ou estadual. E aí podemos avançar mais um pouquinho, que eu, enquanto pesquisador, eu posso ser um observador passivo, que é aquele que não interfere no cotidiano da comunidade. Podemos considerar dois momentos essenciais. Que é a etnografia participante, que é aquela que, enquanto etnógrafo, se torna um membro do grupo. E aquela não participante é aquela que, quando o pesquisador mantém-se distante, somente para poder ver as observações que acontecem no contexto, né? Conforme aqui no 2007. Então, é aquilo que eu tinha dito, né? Eu posso estar, enquanto etnógrafo, dentro da comunidade, somente fazendo inferência, de modo que venha intervir e ver como é que acontece. Vai depender muito do fenômeno da pesquisa, do que eu quero pesquisar. E também eu posso estar como não participante. Eu preciso apenas observar o que está acontecendo, sem precisar intervir, né? Então, existem essas duas diferenças de realidades. E o objeto da sua pesquisa é que vai definir o que é que, de fato, você poderá fazer. E, para finalizar esse vídeo, a gente pode também ter o observador ativo, né? Infere nas interações da comunidade, propondo questionários e fazendo as entrevistas. Que é justamente a questão de eu estar sendo, enquanto inserido naquele contexto, poder fazer uma pesquisa participante. Bem, pessoal, damos por encerrado esse primeiro momento, né, de videoaula. Eu espero que vocês participem, né, de forma colaborativa nas discussões nos fóruns. E estaremos discutindo no próximo vídeo a questão de transmídia e convergência, assim como redes e mídias sociais, sobretudo o caso do Twitter. Um abraço virtual para vocês e espero vocês no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho